Bom, já que ele não vai falar mais nada, basicamente ele falou aí o orgulho do jogo dele e vergonha alheia do jogo dos outros, né? Senhor Albert, o dono da verdade, o cara que tem o jogo mais perfeito do mundo, né? Então, isso é o que ele acha e é o que a gente vai ver na grande final, né, senhor Albert? Bom, não tem nem muito o que comentar sobre essa situação, a gente já conhece o Albert, já sabe que ele é desse jeito. Eu acho ele sim um bom jogador, um jogador inteligente, consegue sacar coisas que lá de dentro é muito difícil, aqui de fora pra gente é muito fácil a gente perceber essas coisas, lá de dentro é muito complicado e ele consegue fazer isso na maioria das vezes, não sempre, porque ele não é perfeito como ele acha que ele é aí, né, tudo mais, mas enfim, eu acho que é um bom jogador, é isso, é um bom jogador pra reality, né, sabe decifrar coisas ali, sabe? Mas tá longe de ser um jogador campeão, né? Tem aquele, o cara que sabe jogar e a gente tem o cara que, assim, não é o cara pra ser campeão, sabe? Tipo, o cara que também sabe jogar que não é pra ser campeão e o cara que sabe jogar, mas é pra ser campeão. E tem vezes que não tem nenhum dos dois, né, tem o cara que não sabe jogar, não é pra ser campeão e muitas vezes também chega na final, né? Tem essa também que se o Haddad, né, chegar na final, ele é um desses caras que não sabe jogar e não é pra ser campeão, mas tá lá na final também. Quer ganhar dinheiro com a internet? Tem um recadinho aí, se liga nessa, é só usar o celular que você consegue faturar grana, hein, olha lá. Olha só, se você ainda não sabe, mas o seu celular é uma máquina de primeiro dinheiro, é isso mesmo, você utilizando apenas o seu celular, você consegue fazer muito dinheiro no mercado de estar hoje. Esse aqui é um pouco dos meus resultados que eu obtive através, utilizando apenas o meu celular e uma conexão com a internet. Não é uma promessa falsa que eu tô te fazendo, não ia colocar minha cara tapa à toa. Então eu separei pra você um mini curso gratuito, tá, sem custo nenhum pra você, porém, são só pras 10 mil pessoas que me chamarem lá no WhatsApp agora. Tchau, tchau.